Pessoal, dá uma olhada só o tanto que tá bonita essa nova atualização do PKXD Então ó, antes da gente começar a jogar, eu já quero fazer um desafio pra você O desafio desse vídeo é o seguinte, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes da gente começar a jogar Então faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E a gente vai jogar em 3, em 2, em 1 e prontinho! Acabou o tempo pessoal, e aí, quem conseguiu deixar um like e se inscrever no canal, comenta pra gente saber porque é muito importante E agora eu vou sair desse computador porque chegou a temporada de férias do PKXD Isso mesmo galera, as férias estão chegando e a gente tem que se preparar então, porque vai ser muito legal E nas férias a gente pode fazer tudo que a gente quiser de mais top no mundo, não é mesmo? A gente pode brincar, a gente pode jogar, a gente pode se divertir, a gente pode fazer festa aqui no PKXD Muito, muito legal! E eu já queria lembrar a todo mundo que agora nas férias a gente vai ter muita coisa legal lá no clubinho do Noiland Pra gente ficar sempre jogando junto e também, ó, dessa vez galera, nessa atualização, não vai ter tanta investigação porque a gente tá de férias Mas, no lugar das investigações, a gente vai trocar por festas e também, quem sabe, aventuras malucas parecidas com as investigações Porque a gente sente saudade também, né? Mas, as investigações vão diminuir porque a gente tem que brincar bastante agora Porque as férias são feitas pra isso, não é mesmo galera? Então, vamos começar Só que antes eu já vou tirar aqui a minha roupinha Muito bem, eu vou tirar a minha roupinha de coisa normal E vou colocar uma roupa de banho galera Porque a gente tem que ir pra praia do PKXD Porque hoje eu posso dizer que vai ser uma das minhas últimas investigações Deixa eu colocar uma roupinha de banho aqui Deixa eu ver o que será que eu posso acabar usando Eu acho que só assim tá bom, né galera? Uma sunga, uma camiseta e a gente tá pronto pra ir pra praia Faltou as minhas boinhas Mas, como a gente não tem ainda, a gente pode conseguir depois sem nenhum problema Porque a gente já sabe que vai ter esses itens no PKXD agora E eu vou mostrar pra vocês tudo muito legal Beleza, pessoal? Então, vamos lá Porque hoje a gente vai fazer a nossa investigação E mostrar as atualizações do PKXD Aqui, deitadinho na praia Tomando um sorvetão E isso é muito legal Tem coisa melhor que essa? Eu acho que não, né Robozinho? Ó, se prepara pra trabalhar muito Porque agora nas férias vai tá um baita calor E eu sei que você vai vender muito sorvetão Porque essa praia vai tá bombando, galera Eu acho que inclusive, ao invés de a gente fazer festa dentro da casa Talvez seja melhor a gente fazer até uma festa na praia O que vocês acham, galera? Se vocês quiserem festa na praia, não esquece de comentar porque a gente pode fazer Beleza? Então, como o PKXD avisou aqui pra gente A gente vai ter um descanso agora da atualização da gravidade zero Na atualização de férias, pessoal E o mais legal de tudo é que Aqui no PKXD a gente não tem tantas roupinhas de banho pra poder entrar na água Só que na próxima atualização a gente vai ter essas roupas E lembrando que a atualização já chega provavelmente hoje, galera Esse vídeo aqui, quando você estiver assistindo Talvez já tenha até saído a nova atualização E a gente já vai tá jogando, beleza? Então não se preocupem porque já tá chegando E vai ser muito, muito top Mas antes, pra gente não ficar tanto assim na curiosidade A gente pode dar uma olhada nas imagens que a gente já tem De como vai ser as roupinhas E tentar imaginar a gente com uma delas, né? Por exemplo Vou colocar aqui na tela pra vocês aqui agora Todas as roupinhas que vão ter aqui no PKXD E vocês vão ver o tanto que é legal Dá uma olhada só, pessoal A gente consegue ver que só de itens novos A gente vai ter vários Tem sapato novo Tem calça nova Tem camiseta nova E tem boinha do braço Galera, olha que legal Pra quem não sabe, nadar aqui no PKXD é bem fácil Eu não posso nadar agora porque eu tô com meu sorvete Será que vai molhar? Ai, ó Ai, molhou meu sorvete Não pode Enfim, pessoal Mas depois eu vou mostrar pra vocês Nadar no PKXD é bem fácil Todo mundo sabe, né? Então agora ainda mais Vai ser melhor E mais fácil ainda Eu garanto que todos vocês vão se divertir E gostar bastante E essas roupinhas estão aí Pra provar que vai ser muito legal também Olha só Vai ter também óculos Daqueles óculos de nadador Com aquele negócio que respira Que a gente fica embaixo da água Falando assim, ó Blum, blum, blum Porque não dá pra ouvir nada Só dá pra ouvir o barulho das bolinhas saindo Muito legal, pessoal Como vocês sabem também Na última atualização que teve Que foi a da gravidade zero A gente teve um passe do evento O passe do evento Era aquilo que a gente Quanto mais jogava Desbloqueava as conquistas Mais a gente conseguia itens De graça, galera Sim Itens raros E de graça Muito legais E dessa vez Não vai ser diferente Vão ter novamente Dois passes Do PKXD, beleza? Provavelmente Vão ser Dois passes Por quê? Porque da outra vez Foi um passe Normal, gratuito E o outro passe Pago Se você comprar o passe Você pode conseguir Itens melhores jogando Se você não comprar Não se preocupa, tá? Tem também O passe Gratuito Que vem itens Normais também São itens até legais Igual Igual os outros Mas ele é gratuito Então é mais top Também, beleza? Que aí não precisa pagar Nada pra conseguir ele É muito legal Mas aqui no canal Eu vou mostrar os dois Pra vocês Porque eu vou querer Conseguir tudo Pra guardar de recordação Pra lá Porque às vezes Pode ter algum item exclusivo Beleza? E como a gente tem aqui A foto dos nossos amigos Segurando o ticket Como eu falei pra vocês Vai ter dois passes Por quê? Porque esse é o ticket premiado Pessoal Da última vez Que teve um ticket premiado A gente teve esse passe prêmio Muito legal E nesse passe prêmio Galera A gente conseguiu Essa armadura aqui Vou só mostrar Não vou colocar Porque tá um baita calor Essa armadura aqui Tá vendo? Essa armadura Que é a armadura De voo Da gravidade zero Ela é muito top E essa armadura A gente só conseguiu Pelo passe prêmio E é por isso Que eu acho Que a gente vai ter Um item específico Muito legal Ou vários itens específicos No passe prêmio Beleza? Vai ser muito top Isso tudo relacionado Com o novo minigame No último vídeo Eu falei pra vocês Que a gente teria Ah não Tá ficando de noite Como eu vou aproveitar As férias Ah não A férias continua de noite também Não tem problema pessoal Não vai ter problema Porque a gente vai continuar Nas férias Até de noite Mas galera Como eu tava falando pra vocês No último No último vídeo né Eu falei pra vocês Que a gente teria aqui Então Um minigame novo E pelo jeito O que a gente falou Tava certo galera Vai ter um novo item Tá bom Um novo item muito legal Que é uma prancha de surf Pelo que tudo indica É um item muito legal Que eu vou colocar na tela Pra vocês agora Só que esse item Não se sabe ao certo ainda Se ele vai ser Uma prancha de surf Que você consegue colocar Na sua casa Ou se vai ser um minigame Eu acho que vai ser Uma prancha Que a gente pode colocar Na nossa casa E dá pra subir nela E ficar assim ó Flutuando assim ó Surfando Surfando e surfando Muito legal Mas também Provavelmente A gente pode acabar Conseguindo jogar Algum minigame Que eles podem fazer Aqui na praia Ia ser muito legal Se eles colocassem Pra gente realmente surfar Aqui pela praia Do PK-CD Eu ia adorar De verdade pessoal Então ó Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas novidades aí Do PK-CD Agora eu vou ficar Aqui ó Deitadinho Aqui ó Eu não vou fazer nada Eu só vou ficar Esperando chegar Essa nova atualização Muito legal Só que eu não vou ficar Parado enquanto isso Por quê? Porque eu vou fazer Uma live lá no meu canal Novo O canal Noylan Games Então ó Vai nesse botãozinho Azulzinho que vai aparecer Aqui do lado Já se inscreve lá Porque é muito importante E não esquece De ativar o sininho Dos dois canais Pra você não perder Nenhuma novidade Porque por lá A gente joga junto Faz sorteio E é muito top E lembrando A todos os meus amigos Do clubinho Galera Não se preocupa Porque as nossas investigações Vão dar uma pausa Pra gente descansar Porque como é férias O PK-CD falou pra gente descansar Que a gente tava trabalhando muito Então sabe como é que é E todo espião Precisa de um descanso Beleza Então não se esqueçam De clicar no botãozinho Seja membro Porque agora sim Chegou a temporada das férias E a gente vai brincar E se divertir Bastante Beleza E é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau